Bem-vindo ao Recanto MTT, o maior apartamento feito em hotel de toda a terra quente. Alongando um quarto ou ainda vivendo por aqui, nós nos orgulhamos de uma boa estadia. Apenas de passagem? Legal! O Recanto MTT se orgulha em ser passado! Valeu! Sim, nós sabemos. O elevador para a cidade não está funcionando. Tendo em vista esse incidente, os quartos estão com uma taxa especial. 200 ouros por um quarto, o que diz? Não! Volte, caso mude de ideia. Tenho um dia em estrelá-colar! Ai, esse elevador vai direto até a capital, mas parou de funcionar. O hotel está fazendo o seu melhor para acomodar a todos. É, não vou chegar em casa hoje à noite. Deve ter uma pizza congelada na minha pilha de tesouros que você possa esquentar. Como uma gosma, estou furiosa. Bem-vindo ao Hipólio Burger da marca MTT, o lar do Glam Burger. Dê mais brilho ao seu dia. TM Como posso ajudar? Oh, cliente. Hum... Eu vou comprar... Esse? Ah, não. Então você quer ou não? Esse aqui. Obrigado. Tem um dia fabo feito. Esse também. Obrigado. Tem um dia fabo feito. E... Dois... Obrigado. Então você quer ou não? Eu não tenho mais dinheiro. O que foi? Por que você fica tentando conversar comigo? Eu vou levar uma bronca se eu tiver muita intimidade com os clientes. Desculpa. Noi. Hum. Então, eu queria ser um ator. Escute os mais velhos, carinha. Então me dá um conselho. Eu sou bem mais experiente. Então deixa eu te dar um conselho, carinha. Você ainda tem tempo. Não viva como eu. Eu tenho 19 anos e já desperdicei minha vida inteira. E sobre amor? Escuta. Eu gosto de você, carinha. Então vou te ajudar a evitar muitos problemas no futuro. Nunca interaja com pessoas atraentes. A não ser que seja um deles, eles só vão tirar vantagem de você. Como aquelas duas garotas que me pediram pra levar uns glamboogers escondidos pra elas. E eu, adolescente ingênuo que eu era, falei que sim pra elas. Uma ideia. Ah, conta mais. Então eu fui naquele beco pra ver aquelas duas donzelas e... Ah, você sabe. Ver o que acontecia depois. Aí o meu chefe me viu e perguntou o que eu tava fazendo. Eu fiquei tão surpreso que os hambúrgueres nos meus bolsos escapuliram pro chão. Não querendo passar vergonha, eu me abaixei pra pegar eles. Mas conforme me agachei, o peso dos hambúrgueres restantes... Fez com que minhas calças caíssem. Então as garotas riram de mim. Todo mundo me chama de calça burger agora. O seu chefe é o Metatom, não é? Quando me mudei para Terra Quente, era meu sonho trabalhar com o Metatom. Bom, cuidado com o que deseja, carinha. Hum, por que ele é mau? Deus, você sequer andou por aí? Esse lugar é um labirinto de más escolhas. E sempre que tentamos mudar algo pra melhor, ele veta e diz que... Não é assim que eles fazem na superfície. Ah, verdade. O mano, estou sempre comendo hambúrgueres feitos de lote gelosa e cola. Uh, eca. Que mais? Por que as pessoas acham ele tão atraente? Ele é literalmente uma droga de um retângulo. Sabe, uma vez eu comprei um daqueles... Kits online pra... Te deixarem mais retangular. Hum, eles não funcionam. E o futuro? Futuro? Que futuro? Nada aqui embaixo muda. Nunca! Eu provavelmente vou ficar preso nesse emprego idiota pra sempre. Hum, mas espera. Tem uma coisa que me dá motivação pra continuar. Se Asgore conseguir só mais uma alma, nós finalmente poderemos ir pra superfície. Será um mundo novinho em folha. Tem que ter uma segunda chance pra mim lá fora. Pra todo mundo. Então fique firme, carinha. Quando eu ficar famoso, vou lembrar de você. Beleza, até a próxima. Volte sempre, carinha. Ei! Siga pelo beco suspeito à direita por excelentes ofertas. Hum, beco suspeito? Tá bom. Ei! Dá uma olhada! Isso aí, dá uma olhada! Vocês são... Então, tipo, como vai? As garotas que o Calça Burger mencionou. Ah, aquele cara da loja? Credo, uma esquisitão. É, é um esquisitão. Mas ele é meio gatinho. Também. Ah, Fiquete. Você não tem padrão algum? Não! Tá, tipo, o que irrita é um... Ele seria legal se ele tratasse a gente com respeito. Mas ele é um... Bem estranho. E aí ele age como se fosse nossa culpa dele ser assim. Tipo, quando a gente pediu pra ele pegar uns Glam Burgers... Ele deixou eles caírem e saiu correndo antes que a gente pudesse dizer algo. A gente ia, tipo, dividir os Glam Burgers com ele e tal. Sério? Eu não. Cat! Falem sobre vocês. Sou Cat! E essa é minha melhor amiga, Cat! E as mercadorias? As coisas daqui são, tipo... Meio que super caras! Mas, tipo, as coisas que a gente achou... São meio que super baratas! Você devia... Meio que super comprar tudinho! Então onde nós vem? Ah, quer dizer, tipo, onde alguém consegue armas ou comida ou... A gente achou no lixo! É, tipo, um lixo muito bom! E onde acham o lixo? Onde que achamos o lixo? Tipo, na loja de lixo! Dã! Hum... Eu achei uma arma numa lata de lixo! Me fala sobre Metatom! Ai, meu Deus! Meraton! Na verdade, ele é tipo... Meu marido robô! Meu robô! Acho que nós duas, tipo... Já estamos casadas com ele! Ele só, tipo, meio que não sabe ainda... De onde ele veio? Então, tipo, a Doutora Alphys construiu o Meraton, né? Isso é, tipo, o que eles te contam! Mas, tipo, o Meraton sempre age como... Se ter sido construído fosse ideia dele de algum jeito! E mesmo logo depois de ter sido criado... Ele agiu como se Alphys fosse uma velha amiga! Mas, tipo, eles... Não são mais amigos! Diferente da Brett e eu! Melhores amigas pra sempre! Lucy, conta sobre ela! Ai, meu Deus! Alphys! Ela vivia na mesma rua que nós! Quer dizer, tipo, se sua irmã mais velha... Te levasse pra brincar no lixão! Ela mostrou pra gente os melhores lugares pra achar lixo! Ela tava sempre coletando uns desenhos esquisitos! Ai, ela virou a cientista real! É, a gente não vê ela faz uma eternidade! Cientista real! Então, Alphys sempre... Achou que Asgore era super gato! Então, tipo, tenho quase certeza que ela... Fez o Meraton pra, tipo, impressionar ele e tal... Um robô com uma alma! Isso é, tipo, super relevante pros hobbies dele! Então, depois de ver Meraton, Asgore... Pediu pra ela tomar conta de uns trecos de ciência pra ele! Mas ninguém, tipo, viu nada dela ainda! Ou, ela mesmo... Ela deve, tipo, ficar no laboratório o dia todo! Tipo, vive um pouco, garota! É! Tipo, a gente! E Asgore? Ele é, tipo, mó gratalhão, felpudo pompão! Tipo, eu amo aquele cara! Nossa, estamos, tipo... Tão ansiosas pela destruição da humanidade! Bom, vou indo! Tchau, tchau! Tipo, até mais! Tchau, tchau! Ah, tem que falar pro Calça Burger! Calça Burger! As garotas estavam falando de você! As garotas estavam... Falando de mim? Elas disseram que eu devia parar de agir como se elas me devessem algo! E se eu quisesse ser amigo delas, eu devia apenas... Ah, tentar ver as coisas da perspectiva delas? Uau! Pobre ingênuo, carinha! Elas te fizeram lavagem cerebral! Amizade é só um jeito de uma pessoa atraente de fazer escravo dela! Hum... Então... Ah, que horas elas vão querer sair? Ah, eu vou perguntar pra elas! Volte sempre, carinha! Isso aí, dá uma olhada! Por quê? Ah, aquele tipo de cara... Você saiu uma vez com ele, aí ele quer sair... O... Tempo... Todo! Mas você não sente pena dele, Brett? Pobre Calça Burger! Pensa no quanto a gente é legal comparada a ele! A gente estaria salvando a vida dele com a nossa amizade! A vida dele, Brett! Hum... E daí? Pensa em todos os Glam Burgers que ele ia pegar pra gente! Então... Ele tá livre depois do trabalho! Então, tipo, como vai? Eu vou perguntar pra ele! Tipo, até mais! Calça Burger, elas querem sair com você depois do trabalho! Elas querem sair depois do trabalho? Ah! Ah! Isso! Não vou te decepcionar! Carinha, valeu mesmo! Você trouxe uma lágrima aos olhos desse velho aqui! Então... Ah... Onde elas querem ir? No lixão! Elas querem ir pro lixão! Hum... Bom... Não é motivo pra ficar pra baixo! Daqui pra frente, essa pode melhorar, né, carinha? Exatamente! Boa sorte, Calça Burger! Tô torcendo por você! Volte sempre, carinha! A atmosfera relaxante desse hotel te enche de determinação! Hum... 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 Tá tomo! Tradução, Nana Chan Fan dublagem por Vizedek Participações especiais Wallace de Oliveira Lucas Almeida E Bianca Fernandes Música por Carla Bruni Parque de Halad Pai!